Música Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie E o vídeo de hoje é voltar às aulas Bom, era pra mim ter postado esse vídeo antes Era pra mim ter postado esse vídeo antes Mas, o que aconteceu? Queridinha quem perdeu o vídeo no próprio computador Tão organizada que era Pra vocês terem uma noção, era pra mim ter postado esse vídeo em janeiro E olha só, eu estou postando agora Mas, o que importa é que eu vou postar, né? Então espero que vocês gostem do vídeo Curta, comente E é isso, sem enrolação, bora pro vídeo Pra começar, vamos fazer um caderno super divertido Então eu peguei um aqui que eu tinha em casa E encapei com o color set verde Depois disso, com o color set Cortei um retângulo e ali na parte de baixo Fiz um pouquinho torto pra simular a boca dele Fui amassando E depois com o color set branco Fui fazendo vários triângulos pra simular os dentes Dobrei ali a parte de cima E fui colando ali na capa do caderno E aí E aí Decorei a capa do meu caderno com algumas bolinhas verdes Mas esse é opcional, tá? Depois com uma tampinha transparente E color set branco Fui fazendo o olho Peguei aqui um lápis aquarelável Esse aqui é da Faber Castell E fui fazendo ali as veias do olho Do nosso monstrinho E aí Eu preciso de um círculo com papel papelão e passei color set preto, tá gente? Na hora de colar ali a tampinha eu usei cola branca porque as outras colas não colaram, tá? Quando a gente for colar a nossa tampa, lembre de não colar o círculo preto, tá? Porque esse vai ser o legal do caderno que vai ficar mexendo ali o olhinho dele. Então é só você esperar secar, recortar o excesso e colar ali na capa do caderno. Depois eu fiz uma sobrancelha ali, mas isso é opcional, tá bom? Decorei também a parte de trás do caderno, coloquei o espiral e as folhas e tá prontinho. Fazer a caneta, comecei pintando o biscuit verde, tá? Porque a minha intenção é fazer um cacto. Então eu fui moldando o cacto ali do jeito que eu queria. Peguei então uma caneta velha que tinha aqui em casa e fui passando fita verde em volta. Depois eu só fui colocando o biscuit ali e fui passando água para deixar tudo bem lisinho. Depois que estiver seco, você pode decorar do jeito que você quiser e tá prontinho. Pra fazer a nossa agenda, vamos precisar de três quadrados e dois retângulos. Peguei aqui um tecido que eu tinha em casa para encapar a nossa agenda. Então o que você vai fazer? Vai pegar um quadrado, colocar um centímetro ali e colocar o retângulo. Depois mais um centímetro e novamente o quadrado. Você vai pegar cola branca e vai colar todinho ali um tecido. Lembre-se de passar bastante cola porque é tecido, tá gente? E com o auxílio da régua vai colando ali para não ficar nada torto. Depois eu peguei algumas folhas de fichário e recortei ali do tamanho da nossa agenda. Feito isso, agora é só você começar a decorar. Eu comecei encapando tudo com tecido. Então não tem segredo, passa cola, coloca o tecido, estica bem e depois coloca mais cola. Feito isso em todas as partes. Feito isso em todas as partes. Depois de tudo colado, é só você tirar o excesso de todo o tecido. Imprime também algumas imagens da internet, você pode imprimir o que você quiser. E na tecedora, gente, é só ir colando ali do jeito que você achar melhor. E na parte das folhas, eu comecei uma folha. Eu vou marcando onde vai ser os folhos e depois furei com a ajuda de um lápis. E depois é só você posicionar todas as folhas e com um pedacinho de fita, vai amarrando tudo. Aí lá naquele meinho, eu fiz fazer uma alcinha para poder colocar uma caneta. Então eu recortei um pedaço de tecido e fui colocando ali cola e medindo a largura da minha caneta. Depois com uma fitinha, coloquei ali só para dar um charlinho na nossa agenda, mas esse é opcional. Peguei também alguns enfeites e encapei com durex. Coloquei ali também alguns clipes e fui decorando toda a parte de fora com esses enfeitinhos. Para dar um acabamento, peguei uma fita de cetim e fui colando por toda a nossa agenda. Para segurar tudo isso, fiz também um lacinho para poder ficar fechadinho ali na nossa agenda. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, clique no joinha. E é isso, um big beijo e até o próximo vídeo.